Bã, compadre, não me diga então, tu tem onze filhos, tchê? Rapaz! É, compadre, onze filhos, onze filhos, quase um time de frutebol. Mas, bã, velho, na tua casa não tinha televisão, não? Ai, até tinha, mas era cada comercial cumprindo. Bã, eu só tenho dois. O Doisberto e o Triberto. Pai, por que esses nomes, compadre? É porque o meu nome é Umberto, então meus filhos é Doisberto e Triberto. E da onde que vem o seu nome? Ah, mas vem do meu pai? Meu pai era o Zeroberto. É, faz sentido, mas, compadre, você não tem um terceiro filho? Um rapazinho meio alegre, sabe, que vive aqui na sua casa, todo mundo comenta? Bom, na verdade, esse daí é o Aberto. Ele é bem meu filho, tchê. É, compadre, é por isso que eu digo, nada melhor na vida que dinheiro, mulher e bicho de pé. Pã, bicho de pé? Mas, claro, é. De que adianta ter dinheiro, mulher, se o bicho não tiver de pé? Ô, Gaúcho, eu tô vendo aqui que você matou um boi, é verdade? É verdade, tchê. É o único boi que eu tinha, ele morreu. Primeiro eu fiz um dinheiro com ele. Aí agora eu vou fazer um churrasco, tchê. Uai, você ganhou dinheiro com o boi morto. Pã, eu fiz uma rifa com o boi depois que ele morreu. 20 pila a cada número. Mas, pã, eu ganhei mais de 2 mil. Uai, e ninguém reclamou? Reclamou, só o cara que ganhou a rifa. E aí o que você fez? Eu devolvi os 20 pila dele. E agora eu vou fazer um churrasco, tchê. Me diga, compadre, você acha que um boi desse tamanho dá pra 20 comer? Acha que não, compadre, acho que não. Acho que não, você tá confundindo as coisas. Não, compadre. Uma pergunta por curiosidade. Se você tivesse 6 boi, não só esse que morreu, você dava um pra mim? Mas, claro, tchê, com certeza. Se você tivesse, por exemplo, 6 fazendas, você dava uma pra mim? Mas, claro, tchê, mas com toda certeza. E se você tivesse 6 camisas? Você dava uma camisa pra mim? Não, tchê, claro, de jeito nenhum, tchê. Uai, por que não? Porque eu tenho 6 camisas. É, compadre, esqueça, eu falei só por falar, morreu essa conversa. Ah, mas que pena, tchê, eu tava gostando da conversa. Mas se tu ainda quiser saber, eu tenho aqui no fundo de minha casa, uma mesa de cenuca. E? Ela tem 6 buracos. Viver da Pé, da Pé, viver. Viver da Pé, viver. Legenda por Sônia Ruberti